Ei, levanta, você tem a minha promessa Há momentos na vida que a gente pensa que não vai conseguir Quando a fé acaba a gente quer desistir Não acredita em nada, pensa que a caminhada parou por ali De repente uma luz do fim do túnel surgiu Eu comecei a caminhar Abrindo o meu coração, deixei a luz do céu entrar Falando com Deus em pensamento Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Segurei a sua mão pra mim não cair No momento em que eu estava caído e abatido Eu senti a mão de Deus tocar em mim Tocou em mim Tocou em mim No momento em que eu estava caído e abatido A mão de Deus tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim No momento em que eu estava caído e abatido A mão de Deus tocou em mim Há momento na vida que a gente pensa que não vai conseguir Quando a fé acaba a gente quer desistir Não acredita em mim Não acredita em nada Pensa que a caminhada parou por ali De repente uma luz no fim do túnel surgiu Eu comecei a caminhar Abrindo o meu coração Não deixei a luz do céu entrar Falando com Deus em pensamento Se o Senhor é por mim Quem será contra mim? Guia-me, Senhor Guia-me, Senhor Eu vou conseguir Eu vou conseguir Segurei a sua mão Pra mim não cair No momento em que eu estava caído e abatido Eu senti Tocou em mim A mão de Deus tocar em mim Tocou em mim Tocou em mim No momento em que eu estava caído e abatido A mão de Deus tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim No momento em que eu estava caído e abatido A mão de Deus tocou em mim Quem tem promessa de Deus não morre No meio do caminho